Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E as galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio pra vocês, mano, de encontros de carros. Porém, o encontro de carro é isso que você viu mesmo na Thumbnail, beleza? Na Thumbnail é inutido, né, velho? Os carros velozes furiosos. Que eu tô em live agora, nesse exato momento, na Nimo TV, beleza? Se você ainda não me segue lá, clique aí, mano. Baixe aí o aplicativo, me siga lá, mano. O nome do meu canal é o mesmo nome do canal aqui, TJ Gamer, beleza? E os pessoal da live pediram pra eu fazer o encontro de carros do Velozes Furiosos. E é isso que eu estou fazendo, beleza? O pedido de vocês é uma ordem, mano. Então, galera, deixa o likezão aqui no vídeo pra fortalecer e se inscreva aqui no canal. Pode crer? Vamos tentar bater 2 milhões de inscritos logo, mano. Pode crer? E é isso aí, rapaziada. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também pra dar aquela fortalecida. É nóis, galera. Tamo juntos. E bora pro vídeo. Ah, velho. Caraca, o dia tá bonito. Olha essa lua, meu parceiro. Olha essa lua, parceiro. Caraca, velho. Na moral, uma praia hoje seria top de linha. Caraca, mano. Essa empresa aí deu uma mudada. Eu tô esperando o McLove de costa. Eita. Ah, não, 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 não. Agora eu te mato. Ô, viado. Quer morrer, né, mano? Você quer morrer, né, parceiro? Pô, mano. Pneu não tá barato não, viado. Você fica dando drift, dando cavalo de pau, caminha Z4. Isso aí é um carro de passeio, não é um carro de corrida, parceiro. Ah, amor. Fala aí. Rapaz, tá falando no baixo por quê, doido? Foi mal. É porque, tipo assim, eu tô com um problema na garganta. A sobrancelha ficou lá, né? Que sobrancelha? É, você nunca teve, né? Tá igual o Alice, mano. Sem sobrancelha. Eu dormi na casa da mina aí, eu dormi na casa da mina aí, eu dormi na casa da mina. Trollaram você, eu trolar? É, eu dormi na casa dela, ela raspa a minha sobrancelha, aquela... Pô, é meio estranho, é meio estranho, né, essa sobrancelha. Mas tá de boa aqui, juro de falar. Quer um abraço? Você falou... Não, não quero não, quero não. Valeu, valeu. Deixa eu falar um negócio pra você, que fica quietinho. Hum. Um evento de carro. Foda, viado. Evento de carro, tá, beleza. Onde, quando, o quê, que tipo de evento? Fala pra nós, mano. Encontro de carro, tá ligado? Lá perto do pier, né? Perto daqueles bagulho de carga lá, sabe? Aham. Só de carro do Velozco Furioso, lindão. Não. Sim. Sim. Meu irmão, então você tá querendo me dizer que vai ter um evento, um encontro, né, de carros, né, um encontro, né, um evento, um encontro. Vai ter, vai ter, bebê. Que só vai ter carros, só é permitido carros do Velozco Furioso, do filme. Exatamente. Ah, não, agora eu te mato, mano. Porque você me falou isso antes do... Não sei se é só permitido carros do Velozco Furioso, tá ligado? Acho que só se fosse uma linha lá e... Se for só permitido carros do Velozco Furioso, a gente estaciona lá onde vai andando, entendeu não? E a pé pode, né? Não, você vai de carona, mano. Entre aí, entre aí. Vai me falando onde é. Que a gente vai... A gente chega lá, mano. Se não puder entrar com a Z4, a gente vai na canela, tá ligado? Emborou, demorou. Mas aí, deixa eu te falar. Quem te falou desse evento aí, meu parceiro? Contatos? É. Vou pegar onde, você falou? Você vai pegar a Avenidona e vai na direção lá daquela ponte vermelha, verde, sabe? É diretão aqui? Onde é diretão aí? Diretão da lá, né? Tá. É muito longe, mano? Porque, na moral, você gastou minha gasolina toda. Eu tô olhando o ponteiro ali agora, ali, ó. Você gastou minha gasolina toda, mano. É aquilo que você sabe, né? Eu peguei só... Não, não, eu sei de nada, mano. Não sei de nada. Eu sei que você pegou o carro emprestado, você tem que abastecer. É só isso, mano. É o mínimo, na verdade, né, ô McClubb? Mínimo dos mínimos, mano. Pra onde? Esquerda ou direita? Retão? Mínimo do mínimo, mano. Você pega um carro, você tem que abastecer. Colocar pelo menos uns 15 conto, mano. Pelo menos, velho. Só pra tirar da garagem. Quanto mais esse carro aqui que bebe, vira... Direita? Direita? Ô, cabeça de jegue. É direita aqui ou é ela pra trás? Tá em choque esse cara, mano. Tá em choque. Tá em choque, doidão? É que, sabe, né? Esses dias aconteceram uns B.O. aí, eu tô bem par... Tá. É pra direto ali ou pra trás? Volta, volta, volta. Pode voltar. Ô, meu Deus do céu, mano. Na moral, velho. Você é deslexo, sabe? Subindo ou descendo? Descendo. Vai reda aí. Caralho, mano. Esse cara tá atiração. Você é deslexo. Você é mesmo, velho. Tá doido? O caboclo não sabe o que... Meu Deus do céu, gente. Ah, não. Diretão? Diretão. Me mata. Você tá ficando doida pra eu, hein? Pode ir ir aí. Diretão e retão. É só isso. Só isso. Aí lá na freitona, você vira direito. Mas aí, deixa eu falar assim, meu Deus doido. O carro vai me matar. Rapaz, eu tô escutando nada, mano. Aqui o carro é aberto, tá ligado? Tô escutando nada que você tá falando, parceiro. Pode ir reto. Reto. Tá falando de me matar aí ainda o quê, doido? O que você tá falando de me matar aí, pelo amor de Deus? Eu falei que você fugou nos públicos do lado do carro, eu vou me matar. Eu não tô entendendo nada, mano. Tô entendendo nada. Diretão? É, direita, 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 direita. Esse cara tá de tiração. Agora pode ir reto aí. Deixa eu falar assim. Se você não grossa comigo de novo, eu vou me matar. Ah, para de drama, doido. Para de drama aí. Na moral, pra que você pegou meu carro, mano? Só te pergunto isso. O quê? Pra que você pegou meu carro? Ué, já te acabei de falar. Na casa da novinha, lá, arrastou meu sobrancelho. Ué, mas por que você não foi com o seu? Porque eu queria zoar o pneu do meu. Ah, tá. Direto? É, tudo direto. É, mano. Na moral, olha a agonia, velho. Agonia esse lugar que não chega nunca. Mas vamos lá, vamos lá, mano. Demorou, né? É aqui, velho. Você falou que é aqui? Vai ter que ir, vai ter que ir, vai ter que ir aí. Nossa, é aqui, mano. Ai, 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 ai. Que isso? Eita, que isso, que isso, parceiro? Que isso, parceiro? Que isso, que isso? Qual foi? É assalto de jacaraca, velho. Não, dois, qual é? Qual foi, qual foi, doido? Fala aí, fala aí, mano. É porque não pode entrar com um carro que não é do Velocirosa, não, pô. Serão. Caramba, mano, aí tá me tirando. Mas aqui, pode entrar nem a pé não, só pra dar uma olhadinha nos carros aí, mano. Pode, pô. Pode vir, pode vir. A pé pode, né? Não vou nem cobrar, mano. Aqui não começou o... Ah, não começou ainda não, né? Por isso tá vazio, né? Mas beleza, então. Vou deixar o carro aqui. Pode deixar aqui, mano? Pode, mano. Tá de boa. Pode, mano. Pode, mano. Pode, mano. I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in our ear Let it push you to see more clear I know that we all have fear In the back of our minds we hear The devil that's in the back of our minds we hear But it push you to see more clear Wanna stay inside, I could call my bed my home I've been trapped inside my mind And that's what keeps me in the zone I think that I'll be fine But I do not really know Yeah It's too late for me Not too late for you To be great You see, you see The pain's worth the truth I don't wanna be Just someone that's new I speak my mind so free So you could hear the truth Yeah I know that we all have fear In the back of our minds we hear Caraca, man Olha isso aí, mano Caraca, é só o carro do Velocity Furious Aqui, ô McLovin de Costa Olha isso aí, mano Caraca, doido Parece que eu tô no paraíso, doidão Olha isso aqui Será que a chave tá aí? Caraca, doidão, ó Olha isso aqui Caraca, isso aqui é do Velocity Furious Um, bia Lembra que eles faziam assalto nas carretas? Caraca, doido É esse mesmo, doido É isso aí, velho Réplica perfeita, parceiro Réplica perfeita, mano Ah, esse aqui Também, velho Qual? É esse aí Não, esse aí é do Esse aí é do mais veloz e mais furioso Não é não, velho Do mais veloz e mais furioso Do mexicano lá, tá ligado? Do mexicano, mexicano Que bicho lá que vai correr com o Braille lá Até que o Braille dá uma nele logo Caraca, doidão Tem carro com foto Caraca, velho Olha aqui a Monalisa Olha aqui a Monalisa, mano Desafio em Tóquio Caraca, doidão Lembra a Monalisa do Han? Lembro, velho Vem falar em Han Vem falar em Han Olha aqui, mano A X7 do Han aqui, doido Eu pago um pouco esse carro Esse carro aqui é tudo de bom, né, velho Esse aqui também é do 1, viado Esse aqui Esse carro aqui Os que eles usaram na Universal mesmo, tá ligado? Ah, bota tu fé, mano É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? São os mesmos carros? É, pô Os atores entrou aí dentro mesmo, pô Caraca, mano Então, caraca Que loucura, mano Ah, não Agora tem que tirar a foto Calma aí, doido Calma aí Aí, esse aí é do Dom Lembra que ele deixa lá no No estacionamento Até que o Brian salva ele Com aquele Cadê, cadê, cadê? Com esse carro aqui, ó Ele passa com esse carro aqui E salva ele Lembra, 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 velho Claro que há Caraca, que loucura Meu Deus do céu, mano Olha aqui quem tá aqui, ó Conhecido por mim como máquina mortífera, né, meu parceiro Mas esse aqui foi o que o Dominique usou mesmo Esse aqui foi o que o Toretto usou, meu parceiro Olha aqui Caraca, doidão Que loucura, parceiro Mano, você tá segurando o vento aí pra mim Vem aqui, você tá me fazendo de idiota, caralho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Os carros do Japão aqui, ó Os carros do Japão aqui, ó O carro do DK, mano O carro do Morimoto Caraca, doidão Na moral, eu tô no céu aqui, parceiro Aqui mais veloz, mais furiosa aqui também, mano Aqui, ó, GTRzão aqui Tá ligado? Skyline E aqui o do 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 doidão lá, mano Aqui o Eclipse do doidão Eu lembro, eu lembro Preto, você tinha um preto, velho Tinha um preto, tá ligado? Eu lembro do preto, eu lembro do preto Aí, doidão Vamos continuar aqui, ó Esse aqui é o carro que o doidinho perdeu Oi? Do Jesse, do Jesse Que perdeu lá Ele fugiu Por isso que tomou uns pipoco depois Esse aqui é da japonesinha lá, viado Que correu também Mais veloz, mais furioso Esse aqui também é do Brian Do mais veloz, mais furioso Que ele ganha junto com aquele eclipse lá Esse aqui, mano É do desafio em toque Daquele doidão lá É esse aí mesmo Esse cara aí mesmo que você falou aí, mano Ele usa ela pra prender drift Pra prender drift Esse aqui é do Brian também Aqui, ó Esse aqui também é do Brian Esse Subaru aí, mano Esse aqui também é do Brian, mano Esse GTR monstro aí, mano Do oito, né Esse aqui também é do Brian, mano Caraca, doidão Só da moral Tudo, mano Tudo, 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 tudo Top, mano Tudo top Esse aqui, mano Não tá igualzinho, não Acho que não foi o que ele usou, não Esse aqui, que o Toretto usou Esse challenge aqui Não é o que o Toretto usou, não Esse aqui É, mano É por causa que os caras destruíram, velho Aí usaram e colocaram esse aqui, né O próprio Vindiz, mano Ele mesmo tá andando com o dele, mano Que loucura, mano Que loucura, que loucura Mas saco com o West Jim, o Vindiz, né Vindiz é meu primo, mano Fazer o que, né Vindiz é do parede Você acha que é porque Você acha que por que é TJ? É Toretto Junior, velho Toretto Junior Aí, na moral Mas valeu aí, velho Valeu aí Deu pra dar uma olhada nos carros aí, tá ligado Depois eu volto aí, mano Qualquer coisa Qualquer coisa eu venho Eu tenho um carro desse aqui também, ó Eu tenho um carro desse aqui também Uma máquina mortífera aqui, ó Depois eu volto aí, mano Caraca, doido Fiquei apaixonado, hein Só carro Só lembranças, velho Só lembranças, mano Caralho, entra no carro aí Vambora, mano Que loucura, mano Que loucura, velho Minha nostalgia Quando chegar em casa Eu vou assistir todos logo, mano Tá ligado? Vou assistir tudo logo Pra relembrar, mano Vambora, piada Eu não tô te devendo nada Você usou meu carro E não colocou gasolina Tá ligado? Então eu não tô te devendo nada, parceiro Vambora Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho